A polícia procura por um ladrão que invadiu e roubou uma pizzaria no Piauí. O que chama atenção nessa história é que o vigia do local não percebeu a ação do bandido porque estava atirando uma soneca no momento do crime. É madrugada e enquanto a maioria dorme, tem ladrão mais acordado do que nunca. Repare na imagem, a rua está tranquila, apenas o criminoso caminha. Ele está à procura de um alvo e logo encontra. É uma pizzaria. Com facilidade, ele pula o muro e entra no local. O homem passa pelo salão externo e vai direto para perto da churrasqueira, onde dá de cara com uma janela aberta. É por ela que ele vai conseguir entrar na pizzaria. Veja ele aqui olhando tudo o que está na área do balcão. Mas espera, tem gente na pizzaria. Sim, há um vigia. Ele está dormindo no chão. Veja como o bandido passa bem perto do funcionário. O ladrão vai devagar e continua à procura de algo de valor. Neste trecho, ele fica de frente para a câmera. Dá para ver bem o rosto dele. O homem pega uma caixa de som e a coloca por dentro da roupa. O vigia começa a se espreguiçar. O ladrão se assusta. Ele se abaixa. Tenta se esconder. O funcionário continua dormindo. Este é o momento da fuga. O bandido foge sem ser notado. Vai embora, carregando uma mochila nas costas. Caminha tranquilo pela calçada. Bom, as imagens vão ajudar a polícia com a identificação desse criminoso. E certamente também para que a direção da pizzaria possa tomar providências com segurança que dorme exatamente quando ele mais precisa do serviço. Olha, a imagem bem do criminoso aí. Certamente com essa tatuagem no pescoço. Ele vai ser facilmente identificado e em breve nós teremos novidades com relação a este caso.